Serra da Canastra, Minas Gerais. Um projeto antigo. Um sonho mesmo. De Floripa, dois dias de viagem e um pernoite até Vargem Bonita. De volta, outros dois dias. Então, seriam só dois dias para andar pela Canastra. Iam ter que ser intensos. E foram. A hidrelétrica de Furnas fica no caminho. Não paramos por ali, mas registramos a passagem. Vargem Bonita fica a 16 quilômetros de São Roque de Minas. É um lugar de pouca atividade, mas um tanto mais próximo dos caminhos da Canastra. Chegamos no início da noite e logo encontramos a pousada Manacá da Serra. Aconchegante e no meio da natureza. Aliás, na região, tudo é no meio da natureza. E tinha chegado o dia. Rodar de moto pelos caminhos da Canastra. Na noite passada, no local de jantar, uma notícia. Pela emergência da pandemia, o parque da Serra da Canastra foi fechado no dia anterior à nossa chegada. Um balde de água fria. Será que a gente não ia conhecer nada? Estávamos bem enganados. O mesmo portador da má notícia nos mostrou que fora dos limites do parque tem muito mais lugares para se ir. Olha o outro cano lá em cima. Aqui na casa. A região da Canastra, além de bela, é imensa. Dois dias por lá realmente é muito pouco. São mais de 70 mil hectares. O relevo acidentado e a vegetação rasteira compõem longas vistas panorâmicas. Tem muita cachoeira. E altas, com altura acima de 100 metros. Sobre estradas, não dá para dizer que são estradas. Caminhos de chão batido e pedras soltas harmonizam com a paisagem. Com veículo 4x4 ou motos trail e big trail e muita atenção, dá para ficar à vontade. Se divertir e apreciar. O Jeep está bem para trás. Se dá para rodar com 4x2, até dá. Fica a critério de cada um. As condições dos caminhos são sempre essas aí. A não ser que chova. Aí pode piorar. E aí E aí Se vale a pena percorrer estes caminhos desnivelados e pedregosos? Mas com certeza, horizonte amplo até onde a vista alcança. Mesmo no Jeep Compass, a condução estava sendo bem cautelosa. Num lugar desses, a gente tem que lembrar que não existe veículo indestrutível. Era o que eu achava a essa altura. Só para situar a conversa. Cinco dias antes de sair para Canastra, cruzamos 200 quilômetros da praia do Cassino em três motos. Quando falei que os caminhos da Canastra não eram piores que o Cassino, não tinha ideia de quanto ia ficar assustado na subida da Serra Branca. Você vai poder ver se é ou não assustadora daqui a pouco nesse vídeo. E chegamos no Rio Quilombo. O camarada nessa moto de trilha atravessou bem rápido. Fez parecer mesmo ser muito fácil. Eu estou preocupado em não deixar o carro no meio do rio. Eu estou preocupado em não deixar o carro no meio do rio. Vamos olhar o carro no meio do rio. Depois da travessia, curtia a cachoeira do Quilombo. E por onde andava o cara que cruzou o rio bem rápido? Não foi muito longe. O Binat, nosso guia, que estava com a XRE300, foi socorrer a moto com a admissão molhada. Passando muito rápido, a água subiu acima da admissão. Mas enquanto isso, na cachoeira do Quilombo. Nossa própria piscina de borda infinita. Seguimos pela região do Vale da Babilônia, para a pousada da Wanda, onde estava programado o almoço. Pelo caminho tivemos a visão daquele que ia ser o maior desafio dessa viagem. Llamas? Na Serra da Canastra? Isso mesmo! O proprietário importou esses dois indivíduos aí. E chegamos na pousada da Wanda, a sobremesa e a cera Serra Branca. O que se ouve e lê agora, são as impressões de alguém que nunca tinha transitado nesse lugar e foi pego totalmente de surpresa. No comunicador, o Márcio, assustado, vou cair. Depois de um silêncio, sem ter muito o que fazer, perguntei. Mas tudo certo até então. Nenhuma queda. Está muito pericoloso. Está muito pericoloso. Mais tarde, quando consegui pensar, eu ia concluir que foram os seis minutos mais longos da minha vida de motociclista. O vídeo com registro completo da subida, os seis minutos da Serra Branca, está nos cards. Essa etapa da Canastra mereceu atenção especial. Eu tinha subido bem, tá? O que aconteceu? Ah, deu... Eu parei aqui em cima e aí ela virou. Ah, entendi. Ah, entendi. Já mais para o fim da tarde, depois dessa overdose de adrenalina, seguimos pelo caminho de volta, passando pela Cachoeira da Mineradora. A Cachoeira da Mineradora fica no final de uma descida, formando um peral, sem barreira de proteção. Por isso é preciso descer em marcha baixa, sem deixar a moto ou o carro embalar, pois há risco de queda. A primeira etapa da jornada terminou, já era noite. A primeira etapa da jornada terminou, já era noite. E banho nas piscinas naturais Tio Zezito.